Hoje pela manhã, José Ivo Sartori e o governador eleito Eduardo Leite estiveram frente a frente pela primeira vez após as eleições. Uma reunião a portas fechadas marcou o início do processo de transição do atual governo do Rio Grande do Sul. Ainda na semana passada, o atual governador José Ivo Sartori publicou um decreto para facilitar o acesso às informações sobre as atividades exercidas pelos órgãos estaduais. A determinação também abre as contas públicas e deixa exposto o resultado de programas e ações desenvolvidas pela administração do Rio Grande do Sul. Nós estaremos trabalhando conjuntamente com a equipe que ele formalizar logo em seguida e com a nossa parte. E dando condições de que assuma com tranquilidade o governo no dia 1º de janeiro. Não se sabe ainda o horário, mas se sabe que é dia 1º de janeiro. Na manhã de hoje, uma reunião a portas fechadas marcou o primeiro encontro de Eduardo Leite e Sartori após o resultado das eleições. Nesse primeiro encontro solicitado pelo governador eleito Eduardo Leite, o objetivo era coletar informações que possam ser preciosas para o futuro chefe do Palácio Piratini. Conforme o atual governo, o processo de transição deve acontecer da maneira mais transparente possível. A conversa foi amistosa, respeitosa, abordando também os pontos do próprio processo eleitoral em que nós tivemos enfrentamento das nossas posições, mas que ficam agora evidentemente no passado. Temos um mesmo destinatário final das nossas ações, que é o povo gaúcho. E, portanto, estabelecemos a partir de hoje um processo de transição para identificação e diagnóstico de tudo o que está em andamento no estado do Rio Grande do Sul, especialmente relacionado às contas públicas. São as primeiras preocupações que nós temos. Nesta segunda, Eduardo Leite preferiu manter em segredo o nome da equipe que fará parte do governo gaúcho a partir do ano que vem. Mas o anúncio oficial será feito em breve. Vamos apresentar até amanhã, pela manhã, o conjunto dos cinco nomes que integrarão oficialmente a comissão por parte do governo eleito, que estará em contato com o governo, o governador José Aif Sartori, para que a transição se estabeleça do ponto de vista técnico entre os dois governos. E aí